Um dos bombeiros gato do programa da Eliana revelou uma situação inusitada na última semana. Mandar pra tu! O Yuri Bonotto é um dos bombeiros gatos. Bombeiro gato. Um dos bombeiros gato, tem diferença. Ele contou que um seguidor pediu a ele que colocasse à venda os pelos de suas axilas. E que para tê-los pagaria mil reais. Mil pelos pelos? Porque ele postou uma foto nas redes sociais dele, uma foto sensual com os braços levantados. Tá. E aí tinha os pelinhos aqui. Aí a pessoa falou assim, ah, eu compraria, daria mil reais nesse pelo do seu sovaco aí. Desse jeito. Ah, ele tem nema lá. Aí, cara, ele fez uma enquete com os seguidores ali. Disse que falou com a esposa também e tal. Aí falou, tá bom, você quer então? Manda o pix. O cara pagou, ele mostrou o comprovante. Fez um outro vídeo dessa vez. Aí ele fez um vídeo sensual, não uma foto sensual, raspando ali o suvaco, a suvateira. Ah, então o pelo foi com o vídeo. Deve ter mandado também o vídeo para comprovar. Sim. Deve ter mandado. Ele postou para as pessoas virem que ele estava cortando. Olha. Para a pessoa que encomendou o pelo também ver, porque a pessoa pagou mil reais para ele. Mil reais. E depois ele enviou. Pelos pelos. Interessante. Aliás, a pessoa, ele já ganhou mil reais para mandar o pelo do suvaco. Nossa, caramba. Mas ele já vendeu uma cueca usada. Uma cueca, ele disse que foi três dias usando a cueca. Nossa, imagina o freio. É por dois mil reais. Caramba, mano. Você vê que coisa. Cara, se eu ficar três dias usando a cueca, a pessoa tem que pagar dois mil reais para não tirar ela. E vai de brinde o pelo, né? Ah, isso é verdade. Prestação do GPM. Cabelo mais duro.